Você passou muito tempo olhando para a China, viu mudanças, viu crescimento, porque a China virou uma potência nos últimos anos, e sempre com essa questão de regulação, o governo e tudo mais. Queria saber como está a sua visão hoje para a China e esse processo de crescimento, esse processo de evolução, e se a China hoje, como ela se construiu esse país gigantesco e muito dinâmico na parte dos investimentos? Bacana. Quando a gente pega lá atrás, falando 15 anos atrás na China, acho que eles tinham um problema crônico que era visto pelo governo, que era justamente a falta de trabalho para a população. Então, as várias frentes que o governo buscou resolver foi justamente para trazer soluções para o mercado de trabalho. Então, por isso que quando a gente olha o histórico de China, eles sempre foram muito incisivos em incentivar o setor imobiliário, o setor de infraestrutura, o setor industrial, que são setores que demandam muita mão de obra. Então, com isso, eles vieram investindo bastante, estimulando muito a economia, e foi justamente boa parte do PIB chinês, ele cresceu muito em função de investimento, muito mais do que a parte de consumo, diferente do que a gente está acostumado mais no Ocidente. Porém, com o que a gente pega esses últimos anos, acho que a China começou a reparar que essa parte do mercado de trabalho já não é mais uma grande preocupação. Então, a gente já começou a ver um custo de mão de obra da China não tão competitivo quanto o restante do mundo. A gente vê outras regiões como o Vietnã e outras localidades ali ao redor da China com mão de obra mais barata, até o próprio México também sendo mais competitivo. E eles, assim, pegando os últimos sete anos, começaram a mudar mais para investimento em tecnologia. Então, foi quando eles quase que escolheram os grandes campeões. Então, escolheram Alibaba, Tencent, Narize, enfim. Foram escolhendo algumas empresas que eram justamente aquelas empresas para fazer aquele catch-up, aquela conversão tecnológica que eles tinham em defasagem com os Estados Unidos. Enfim, feito esse movimento, agora a gente já começa a entrar num novo processo. Essas empresas de tecnologia realmente ficaram muito grandes, elas têm um lago de dados ali realmente muito importante que fica na mão delas. E, claro, esses últimos 18 meses, a gente viu uma batalha ali regulatória com as empresas de tecnologia bem relevante. E quando a gente olha o outro lado da China, que era justamente essa parte de investimento em infraestrutura, investimento principalmente no setor imobiliário, eu acho que ele foi muito inflado. Foi um crescimento em demasia, claro. A gente, quando olha o mercado chinês, eles dividem quase como se fossem em ondas. Eles chamam de tier 1 as principais cidades, Beijing, Shanghai, Shenzhen. Aí, tier 2 são as cidades menores, tier 3 e tier 4. Quando a gente olha o mercado imobiliário, dentro do tier 1, dentro de Shanghai, Beijing, ele é até bem controlado. Mas quanto mais ao interior a gente caminha, são aquelas cidades fantasmas, que se comentava há um tempo atrás, que realmente foi um crescimento muito exagerado. A cidade foi antes do que a população efetivamente. Então, por conta disso, algumas regiões não foram tão bem habitadas. Então, aquele preço que as famílias acabaram pagando por aqueles imóveis acabaram tendo uma depreciação. E hoje, quando a gente pega os números do setor imobiliário, é claro que Beijing e Xangai não têm um problema crônico de vendas para a primeira unidade. Mas quando a gente pega a segunda unidade, a do cidadão chinês, a gente já começa a ver quedas de 20%, 25%. Então, é um setor que estava muito estimulado. Então, desinflar esse setor vai levar tempo, porque ele tem ramificações dentro da economia, seja por conta do banco que fez esse empréstimo, seja por conta da família que juntou dinheiro para comprar aquele imóvel e aquele imóvel não será completado. Então, é uma perda de patrimônio. Então, será um movimento talvez até um pouco brusco, que a gente deve acompanhar. E a China é governada por um grande partido e a gente brinca internamente que eles apertam muitos botões ao mesmo tempo. Então, é estímulo, é regulação, é crescimento. Então, é um mapa que a sala de controle deles é bem grande e há muita coisa que eles têm que ficar acompanhando. Então, até hoje em dia, eles têm sido bem-sucedidos. Você comentou muito bem, Felipe, essa redução já de PIB que a gente teve esse ano, poxa, era 5%, 6% no começo do ano, já está ali para o próximo de 3%. E quando a gente pega os dados trimestrais, a China já é praticamente uma recessão. Quando a gente pega os dados mais de curtinho prazo. Então, fazia muito tempo que a China não tinha uma desaceleração tão rápida. Esse...